A polícia já vinha trabalhando nas investigações há cerca de seis meses. Nas primeiras horas dessa madrugada, os mandados começaram a ser cumpridos. 14 pessoas foram presas, além de um menor de 16 anos de idade, que foi apreendido. Foram encontradas arma, drogas e um veículo. As pessoas foram levadas para o sistema prisional, sem contar com o traficante Darlan Araújo do Nascimento. Bastante conhecido aqui na cidade pela prática de vendas de entorpecente. Ele foi levado ainda para a central de flagrantes em Teresina, de lá recampeado para o sistema prisional. No momento da sua transferência, ele ainda chegou a agredir a nossa equipe de reportagem. Darlan, essa arma que você foi encontrada com você, como que você conseguiu essa arma? É minha essa arma? E você vem acomodando tráficos aqui na região? Você é um dos mais conhecidos aqui da cidade de José de Freitas? Essa prática criminosa? Não. Como a gente pode observar aqui a audácia dele, tentando intimidar aqui a imprensa. Inclusive, chegou até me agredir aqui. Inclusive, a gente pode observar aqui a audácia, né? Um elemento como esse? Darlan, essa é a primeira vez que você é preso? Quantas passagens você já tem pela polícia, Darlan? Olha aí, o Darlan vai ser levado agora para Teresina. Vai ser conduzido para a central de flagrantes, primeiramente, porque ele foi encontrado com uma arma de fogo. Como podemos observar, ele chegou, inclusive, a chutar aqui a minha perna, tentando agredir o trabalho da imprensa. Ele que está sendo conduzido agora através de práticas criminosas, no qual ele vinha desenvolvendo aqui na cidade de José de Freitas. E é claro que estamos acompanhando toda essa operação da polícia. 14 pessoas já foram presas. Entre essas pessoas tem um menor que também foi apreendido. E o Darlan, que é bastante conhecido aqui na cidade, está sendo conduzido agora para Teresina, para que o seu flagrante tenha a continuidade. Mais uma pessoa presa. Mais uma pessoa. Essa pessoa aqui, delegado de cadeia, nasceu. Tem conhecimento dessa pessoa? Bem, é um dos integrantes que foram presos. Ele é cobrador de uma empresa de ônibus que faz linha Teresina e José de Freitas. Então, possivelmente, ele poderia fazer o transporte da droga entre Teresina e José de Freitas? Poderia ser isso? Supostamente sim, Chico. A gente também quer frisar aqui a colaboração da Cadela Lua. Também teve uma parte muito positiva durante essa operação, na identificação de entorpecentes. A gente vai conversar aqui agora para finalizar a nossa participação com o secretário de Segurança, Fábio Abreu. Secretário, o resumo final, o balanço positivo nessa operação? Bom, nós, embora estejamos encerrando praticamente pelo dia de hoje agora, de manhã, mas ela não é um balanço finalizado ainda. Mas nós temos já 15 prisões realizadas, 6 armas apreendidas, mais de 1 kg de droga, de cocaína, crack, e alguns objetos apreendidos. O grande objetivo dessa operação também é o pós-operação, que nós vamos solicitar todos esses bens que confirmarmos ser pertencente ao tráfico, solicitar em função do Estado.